Nós poderíamos falar muitas coisas de Deus Mas falar do amor dEle É acima de qualquer nível Acima de qualquer cura Acima de qualquer coisa Acima de qualquer dom Acima de qualquer presente que nós possamos receber O amor de Deus Porque quando nós entendemos o amor dEle Quando nós recebemos o amor dEle Veja bem que eu não estou falando em dar o amor para Ele Mas você receber o amor dEle Você não vai conseguir dar o amor a Ele Se você não receber o amor dEle Quem recebe o amor de Deus Quem recebe o amor de Deus Não vai ser a mesma pessoa mais Não vai ser a mesma pessoa Quem recebe o amor dEle Quem recebe o amor dEle